Salve galera, hoje eu vou mostrar aqui a tela que eu comprei para colocar nesse aquário marinho uma dica aí para quem quer uma tela barata, uma tela boa e barata tem muita gente aí que faz a própria tela, compra material no armazém e fabrica outros preferem comprar uma tela mesmo própria para aquário mas eu encontrei aqui uma opção boa e barata aqui, que é essa tela aqui isso aqui é uma tela de pizza, você pesquisando aí você acha tela de pizza ela é uma tela de alumínio e a borda dela é de aço inox, aço inoxidável uma tela de alumínio aí, tem um tamanho bom aqui das aberturas aqui para passar a luz né, e você encontra aí em vários tamanhos aí né, 30 cm, 35 cm que é essa aqui né, 40 cm, então é uma opção boa aí para quem tem aquário nano né e ela é bem fininha aqui ó, é bem fininha aqui né, é leve, é bonita e é baratinha aí né, na faixa de 20 reais você encontra uma tela dessa né, topzinha aí, eu achei top né, melhor do que você perder tempo aí fazendo aqui né, e é de alumínio né, não ferrugem aí, eu vou colocar ela, quando eu colocar os peixes eu vou tirar a medida do filtro, fazer um corte aqui né, e colocar ela ali então é isso aí a dica de uma tela aí, uma telazinha aí, baratinha aí né, dá muito trabalho para fazer E aí Tchau.